Konnichiwa! O sétimo dia de Jogos Olímpicos de Tóquio foi tomado pelo Baile de Favela. Tivemos uma participação histórica novamente. É marca superada atrás de marca dentro dessa Olimpíada. Para começar, nós tivemos a estreia do Brasil no Rugby Sevens feminino. Não foi muito bem nos primeiros dois jogos, o que dificulta muito a classificação das Iaras. O Brasil perdeu para o Canadá por 33 a 0 e depois sofreu também a derrota para a França por 40 a 5. A seleção brasileira feminina de handball sofreu a primeira derrota dentro das Olimpíadas. O Brasil foi superado pela Espanha por 27 a 23. Essa foi a primeira derrota da seleção dentro do grupo B. E agora o Brasil tem pela frente dois grandes jogos para tentar a sua classificação às quartas de final. Vale lembrar que o Brasil nunca conseguiu vencer as espanholas em uma competição oficial. Pela semifinal feminina das duplas, as brasileiras Laura Pigosi e Luisa Estefani não conseguiram vencer as suíças Belinda Bentic e Vitoridia Kolubic e estão fora da decisão dos Jogos Olímpicos. Elas perderam por 2x7 a 0, parciais de 7x5 e 3x6. Vale destacar que elas começaram o jogo muito bem e abrindo vantagem, porém, sofreram o revés. O quarto destaque vai para o vôlei de praia do Brasil, que conseguiu classificar mais duas duplas para a próxima fase. No feminino, Agatha e Duda venceram por 2x7 a 0, parciais de 21x18 e 21x18, as canadenses Bensley e Wilkerson. Sendo assim, conseguiram avançar na competição. Já no masculino, os brasileiros Alisson e Álvaro Filho conseguiram superar os holandeses Brownstein e Mielsen por 2x7 a 0, parciais de 21x14 e 24x22. Agora, eles embolaram todo o grupo, que vai ser decidido nos detalhes. Saindo das areias e indo para as quadras, a seleção feminina de vôlei conseguiu a sua terceira vitória dentro das Olimpíadas, superando as anfitriãs, o Japão, por 3x7 a 0, parciais de 25x16, 25x18 e 26x24. A maior pontuadora foi a ponteiro Fernanda Garay, com 12 pontos. Entretanto, no final da partida, nós tivemos uma situação muito feia, bastante angustiante, com a levantadora Macris, que sofreu um entorce no tornozelo e, possivelmente, uma lesão. Ela está passando por vários exames e ressonância para saber qual é o quadro dessa lesão e saber se isso vai afetar a continuidade dela dentro da competição. No box, o brasileiro Herbert Souza venceu o chinês Herbieke Torreta por 3x2 na categoria até 75kg masculino. Com isso, ele se classificou para as quartas de finais e vai enfrentar o cazaque Abiancan Amanku. O Brasil também fez estreia no ciclismo BMX e conseguiu classificar o brasileiro Renato Rezende para as semifinais. O brasileiro ficou em terceiro lugar na sua bateria, foi muito bem e agora vamos esperar para ver quem consegue a tão sonhada vaga na final. Já no feminino, a brasileira Priscila Carnaval não foi nada bem, acabou em sexto lugar na sua bateria e, com isso, eliminada da competição. Finalmente, Ana Sática conseguiu uma marca histórica para a canoagem eslago feminina do Brasil. Ela conseguiu chegar à final do C1 e, com isso, chegar à sua primeira final olímpica. A jovem canoísta fez o terceiro melhor tempo com 114 segundos e 27 centésimos. Porém, na final, a brasileira cometeu um erro que custou o pódio e acabou na décima colocação. Mas é marca histórica, né? Então, parabéns, Ana Sática. O nono fato vem junto com o bronze. O bronze do judô. O Brasil conseguiu mais uma medalha nos tatames e ele veio com a gaúcha Mayra Aguiar, que sabe muito bem o que quer ganhar uma medalha dentro da Olimpíada. Mayra, que está vindo de uma lesão este ano, ela só competiu no Campeonato Mundial e agora nas Olimpíadas e teve uma luta inicial muito tranquila, que acabou em Ipom, em 40 segundos contra a israelense. Na sequência, tivemos o duelo de campeãs mundial. A brasileira enfrentou Ana Maria Wagner, da Alemanha, mas acabou superada por um vazare a zero. E acabou indo para a repescagem, onde ela encontrou a atleta russa Alexandra Babitseva e acabou no Ipom. Na disputa do bronze, ela enfrentou a sul-coreana Hyun Ji-yung e acabou imobilizando a adversária e segurando a sua terceira medalha olímpica. Mayra foi medalhista em Londres e também no Rio 2016. Ai, que orgulho dessa brasileira. Agora ela entrou com um seleto grupo de atletas com três medalhas olímpicas, sendo ela a primeira no individual. A outra brasileira que tem é a Fofão, do vôlei, que é um esporte coletivo. Mayra arrasou demais e se superou para conseguir essa medalha. E para fechar, não poderia ser diferente. O Brasil conquistou mais uma medalha de prata nas Olimpíadas. Talvez a medalha de prata mais dourada que a gente pudesse esperar, porque ela veio da ginástica artística. E não somente. Ela foi a primeira medalha feminina do Brasil na ginástica artística. Rebeca Andrade, dentro do individual geral, chegou para a disputa final como a favorita, depois da multicampeã Simone Biles dos Estados Unidos, desistir da competição. Ela chegou com um repertório magnífico e, no salto, já chegou com uma nota de 15.300. Nas barras paralelas da simétrica, vieram um 14.666. Já na trave, ela teve a sua menor nota, porém, o seu técnico foi lá e pediu uma revisão. E sim, eles foram checar e notaram que não tinham dado 0.100 para ela. E a nota final ficou de 13.666. No solo, ao som de baile de favela, a brasileira conseguiu 13.666. Uma nota inferior ao que ela fez na classificatória, porém, o suficiente para garantir a medalha de prata. O pódio foi formado, então, pela estadunidense Sunisa Lee, em primeiro lugar, pela brasileira e também pela russa Angeline Melnikova. Que sétimo dia maravilhoso. Sublime. Não digo perfeito, porque ainda... Ai, aquele errinho da Ana Sátila poderia ter deixado ele perfeito demais. Ah, tem o tênis também. Mas, assim, foi um dia das mulheres. Simplesmente elas tiveram as melhores colocações e colocaram o Brasil um pouquinho mais acima no quadro de medalhas. Até o momento, então, nós temos um ouro, três pratas e três bronzes. Totalizando sete medalhas olímpicas dentro desses Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Agora, é esperar o que vem pela frente nos próximos dias. Sayonara!